Fala aí galera, aqui é o Sonic Mario 50 trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje é quarta-feira e adivinha, é dia de que? Dia de feira né? E estamos começando mais uma quarta-feira aí, espero receber várias visitas aí, a galera aí pra gente trocar ideia né? E mostrar os itens que eles vão conseguir nas caçadas aqui na feira de Bangu. Então mais uma vez eu chamo vocês pra vir comigo pra essa quarta-feira né? Estamos só começando, hoje é dia de feira, valeu! Vem comigo galera! Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz, pra comprar comigo. Vem maluco, vem madame, vem Maurício, vem atriz, pra levar comigo. Olha que o Steve já conseguiu cara, já de manhã hein? Pra você ter uma ideia, esse cara já chega detonando. Esse é o homem do Play 3, é? É, o Xbox. É. Ah Stronder, tu convidou o cara aí pra sentar do teu lado, até agora tu não chamou o cara porra? Ele tava te zoando o imbecil. Porra, tá vacilando hein Stronder. Ah, tá dando dois paros. Porra, tu queria aprender a fazer aquela parada que tu falou. Aí tu não chama o cara, o cara quer te explicar como é que faz aquele estabilizador né? Porra, mas olha o que ele conseguiu aí ó. Conhecido aqui pra lá. Aí, dá um experimentinho leve aqui. Ah, ele vai ressuscitar ele né? Evidentemente né? O cara, o cara chegou, gente o cara chegou agora. O cara não tem nem 5 minutos, já vem com a bolsa cheia, os caras tão rodando aqui um tempão e não encontra nada. Olha que o meu amigo conseguiu hoje aqui na feira, cedinho ó. Abre aí pra gente ver. Ó, um mega dá 16 bits. Tá na caixa de isopor, só não tem a de papelão né? Mas pô, tá valendo. Olha só. Que bonito ó. Isso aqui vem de brinde ó. Aí ó. É, dá pra aproveitar a peça né? Acho que dá, isso aqui é legal. Ela só vai encher na bolsa. Ah. Aí tecladinha. Caramba. Da Apple. Os tecladinhos valem o dinheiro. Aí é essa porra. Aí é, é um monte de fonte de Xbox. É, daí tem playboy. Tu pegou tudo num lugar só? Num lugar só, mano. Foi uma balada só, sem conta e levei tudo. Caraca cara, o cara tá... O cara chegou aqui agora. Se tiver a boa, original... Ah. Viu o mequê cara? É isso. O cara chegou aqui agora, já veio duas bolsas cheias. Ó. Pegou um lote né? Um lote. É meio aberto e tal, mas... Se tiver funcionando... Botou o OPL. Mete o OPL e vamo embora. Um montão aqui, velho. Olha lá aí pessoal, tô aqui com o Rogério. O Rogério já pegou um lote bom aqui. Ele tá com... Olha só. Um mini Mega Drive. Que bonitinho. Um pesadinho. Entrada HDMI. Vou sair daqui USB. Pô. Tem jogos de nele já? Tem jogos hoje? É, isso aqui é um Raspberry com cartão 128 GB. Pô. Aí vai jogar desde Atari até Playstation. Isso aqui tá saindo um hoje em dia, ó quanto um desse? Isso aqui daí tá saindo uma base de uns 300, 400 dólares. Caramba, mas ele é bom. Ele é aquele Genesis, né? Que vem numa caixinha, parece que seja um Genesis. Azul, né? Não sei. Quem? Pra ter recebido de tirar aqui o negócio do Wii, ó. O Wii, a capinha do Wii. A capinha do Wii tem um... Que que é isso aqui, senhor? Aí, jogo de Dreamcast. Dreamcast aí. Caraca, bota aí, mostra aí um por um aí. Mesmo não sendo o original, mas o nego tá atrás desses jogos aí, cara. Prensado, abre ele aí. É prensado eles? Não, acho que é cópia. Não, é desenhado. É, cara, aí. Não, mas aí é papel colado. Ah, papel. Caramba. Ah, mas isso aí tá difícil de achar, cara. Ah, isso aqui tá mais bonitinho. Tá difícil de brincar. Caramba, aí. Tô a cópia. Aí, rush. Aí. Pegou bastante coisa, cara. É, tudo uma promoção só, mano. Viu como é que é, pessoal? Aí. Tem que chegar cedo, tem que chegar cedo. É, ó. Feira só tá começando, né? Só começando. Hoje é dia de feira, né? Hoje é dia de feira. Aí, pessoal, olha o que ele pegou aqui também. Abre aqui pra mim, por favor. Turoc do Playstation 2 original, ó. Na caixa, bonito, com manual, com tudo. Um controle de Gamecube, ó. Original também, né? É. Azulzinho. Uma limpezinha, tá meio desbotado, mas, pô, um controle original, né? É. Tô de bola. Tudo cedo, né? Já conseguiu cedo aqui na... Sim, sim. Na feira, né? A feira tá boa. Por enquanto, pelo menos pra ele tá boa. É. Pelo menos ele já conseguiu alguma coisa. Porque, hoje em dia, caçar videogame é mais sorte, né? E, como eu falei com vocês, hoje tem mais caçador na feira do que os videogames. Mas, beleza. Vamos continuar com o vídeo aí. Mas, valeu, mano. É. Daqui a pouco o Kretos aparece aí, o Kretos. É, o Kretos já tá aí. Já tá aí, já. Já tá. Ele chegou cedinho. Não, ele é um esperto, né? Pô, aí, viu, Stronda? Aí, pô. Agora chama ele pra mostrar essas paradas também, pô. É, né? Tu encheu a bola do cara aí falando que queria que ele sentasse aí do teu lado, mas não chamou nada, mano. Não chamou mais. Pô, tu é igual o gogó, cara, pô. Mas eu vou fazer o bagulho porque eu prometi pra você que ia fazer. Mas se vier pergunta merda, Blazer, eu juro pra você. Eu vou voar na tua garanta, eu vou te dar um tapa na sua cara aí. Pô. Aí, bonita, parece que só tá o leitor, deve tá ruim, mas o resto deve tá bom, cara. Tá, cara. Vocês já não metem o que tá. Provavelmente. Metem o PL neles todos. Já peguei os abertos assim que veio bom. Ah. Já peguei os abertos assim que, tipo, pensa que tá ruim, que tá bom. Viu, galera, como é que é? Tem que fazer igual a ele, chegar aqui cedo, ó. Olha a mala dele, como é que já tá? O cara traz cozinha toda, aí a casa tá. Caramba, controlezinho do super, né? Do super. É super, é. Caramba. Bota a coisa aqui, né, velho? Sai pra... É, vamos lá, tu vai dar outra volta ainda? Vou chegar lá. Ah. Beleza, galera, isso aí. Só tá começando a feira pra gente aí, valeu? Fala aí, galera. Tô de volta aí na minha barraquinha. Tem um cliente aqui que sempre tá vindo aqui na barraca prestigiar. E ele acabou de comprar um Prestaixo 1 aqui comigo. Mais um vídeo de alguém me vendido aí, com cliente satisfeito. Valeu, qual o seu nome é? Jorge. O Jorge sempre tá aqui na feira e ele tá levando o Play 1. Valeu? Valeu. Obrigado aí, galera. Beleza? E se você quiser conhecer a minha barraquinha, vir comprar alguma coisa, vem, dá um pulinho aí pra conhecer a barraquinha do Sonic Maricimanta. Valeu? Isso aí, valeu. Beleza. Olha aqui o que eu ganhei aqui do meu irmãozão aqui, o Diogo. Dá pra ver aqui, ó? Aqui, ó. Olha lá, tá o pai, tá o filho, ó. Tá o pai, tá o filho. Trouxe esse presente pra mim aqui, ó. Olha o rostinho lindo dele, ó. Cartum. É, cartum. É, meu irmão. Tá maneiro, tá maneiro. Meu irmão, o Diogo, ele me presenteou aí, galera. Valeu? E eles tão continuando com a caçada, gente. Fala alguma coisa aí, Diogo. Vamos lá. Papai, te amo, pai. Uma galera aqui, que chegou aqui na minha barraca. Tem o Rogério, o DG, o Rombros, o Diogo, a galera toda lá. O Cleitos tá ali, ó. Só tão desenrolando ali, né? Ali também tem o Steve. Olha lá, safadão, ó. Olha lá quem tá na mão dele lá. Eles tão batendo na barraca, eles vão pegar tudo aqui. Eu tô feliz, cara. Eles vão pegar tudo. Brincadeira, brincadeira. Galera tá reunida aqui, né? Mais uma vez. Olha aí, pessoal. Tô de volta. Olha o que meu amigo conseguiu, né? Já tinha pego aqui o controle do GameCube. O Mega Drive 16-bit. Agora, ó. Super Nintendo. Com um quebradinho aqui pequeno. Vamos ver aqui atrás. É a trava quebrada, que é a travinha aqui da fonte. Mas, vamos ver se tá funcionando aí. Vai testar lá. Geralmente tá bom, né? Porque isso aqui é guerreiro. Super Nintendo é guerreiro. E pegou também um Mega Drive, ó. Mega Drive 3. Fio partido. Sabe o que é isso, pessoal? É pessoal que trabalha com reciclagem. Ele pega, tira o fio pra vender como cobre, né? E pega o videogame, pela o videogame e fica assim. Mas, provavelmente esteja bom. Quando tá com o fio partido assim, sempre tá bom, né? Eu fiz um vídeo aí, mostrei pra vocês que eu peguei um 64 lá na Praça 15. Tava com a fonte com o fio partido. E as duas peças estavam funcionando. Provavelmente aqui também vai tá bom. Beleza, meu amigo. Mas, pra ele, a caçada foi boa. Já conseguiu várias peças aqui, né? Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta aí. Galera, olha isso aqui, ó. A gente quer ver só o Nick Mare. Caramba. Bota aí, bota aí, bota aí. Sonic Mare 50. É. Vai dar uma moral pro canal. Aê, galera. Aproveita aí. Eu sei que vocês se esquecem, já mete o dedo aí na inscrição, ó. Dá o like. Se inscreve, dá o like e compartilha o vídeo, valeu? E olha que ele acabou de me dar. Fiz um vídeo mostrando isso aqui e ele me deu aí de presente, ó. Do Dream Quest. Olha aí, cara. Você vê que tá tão frio aqui que chega a molhar um pouco a capa aí com a umidade. Ele me presenteou pra me vender, né? Dá a vender. Posso vender? Claro, é tudo seu. Bota aí. Beleza, aí. Mais um presente já cedo aí do meu amigo. É Steve. É o que é? Fala aí, fala aí, fala aí. Steve. Steve. Eu falo Steve, mas ele entende, cara, o que eu tô falando. Steve, Steve. Ele tá confundindo com o Steve em onda. Pra quem não sabe aí quem é Steve, qual é o nome do filme? Do American Park. Vai lá. Aí vocês vão falar assim, porra, aqui, Steve. Vai lá no American Park e vê o cara lá, o nome dele, Steve. Pra tu ver. O mais maluco. É. Tu pode ver. Esse cara aqui, cara. Entendeu? É isso aí. Ele me deu a permissão pra vender, mas antes que os outros falem aí, o cara deu um presente e o cara quer vender. Não, ele falou pra me vender. Tá tudo pra vender pra você. Valeu, meu querido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.